Música Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Jesus é o Senhor Ele 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 é o Senhor Glória Amém. Amém. Glória. 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 Glória, Senhor. Glória, foi Deus? a e o 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